Inicialmente, olá a todos, aqui mais um curso na área de Rx ou raio-x, emissão de elétrons através de x-ray. Temos uma animação para facilidades do curso de manutenção deste equipamento. Vamos digitar a senha. Esta senha você pode adquirir entrando em contato conosco. Então está liberado a animação, o software, para mais este curso. Primeiramente, vocês podem observar aqui que eu movimentando este círculo, eu tenho condições de ter uma visualização de todo ou de toda a estrutura óssea desta mão. Aqui é a condição de visualização com maior foco ou com menor foco desta estrutura óssea. Vamos à primeira explicação do que seria ou do que é o raio-x. Raio-x são radiações eletromagnéticas de pequeno comprimento de onda, cerca de 10 a menos 9 a 10 a menos 13 micro. Esta unidade de medida, estarei passando a todos os interessados, a tabela de múltiplos e submúltiplos, números múltiplos e submúltiplos, grandezas numéricas, e que lhes dá a propriedade de penetrar em certas substâncias. Não são todas. Foram descobertos de forma casual pelo físico alemão Johann Konrad Röttingen, em 1895. No decorrer desta experiência, com a emissão de elétrons por um catodo aquecido no interior de uma ampola, Röttingen notou que uma placa de material fluorescente existente no seu laboratório emitia luz quando ele ligava o equipamento. Apesar de revestido com material opaco, então a maioria das invenções, descobrimentos de terras, etc., é de forma casual. Perfeito? O indivíduo não sai do seu leito já pensando em inventar algo. Dando continuidade à explicação. Verificou também que ao colocar a mão em frente à placa, a imagem dos ossos eram exibidas e, assim, descobriu quase ao mesmo tempo a ampliação mais importante na sua carreira de cientista físico e matemático. A geração de raio-x é feita com um dispositivo semelhante a uma válvula termiônica, tipo diodo. Conforme a animação 2, ao qual nós estaremos vendo a seguir. Vamos à animação 2. A geração de raio-x é feita por um dispositivo semelhante a esta válvula aqui. O filamento aquecido por uma corrente elétrica emite elétrons que são acelerados por um anodo pela alta tensão entre os mesmos. Lembra, na primeira... Uma das primeiras aulas, né? Forças diferentes se atraem, forças iguais se repelem. Então, eu tenho o anodo aquecido e o catodo. Um ânions ou outro cátions, positivo e negativo. Então, a tendência é chamar esses elétrons, atrair esses elétrons. A colisão dos elétrons com um átomo do material do anodo provoca a emissão dos fótons da radiação. E esta emissão deixa marcas na placa. Se observarem aqui do lado, está escrito aqui tubo ou ampola acondicionadora, né? Anodo e o catodo no seu decurso ou dentro do seu veículo. São informações importantíssimas. Aqueles que tiverem interesse em fazer o download, no descritivo deste vídeo, estão todas as informações. Esta ou este é um pequeno exemplo do curso de manutenção corretiva, preventiva e preditiva de equipamentos médicos hospitalares e laboratoriais, no caso aqui do equipamento de raio-x. Para este curso são ministradas 50 videoaulas com 10 animações, fora os vídeos, os áudios, as apostilas e os livros. Portanto, para resumir, os interessados entrem em contato no descritivo deste vídeo. Um bom download, uma boa videoaula e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!